Não é porque a empresa te contratou que você tem que ser parcial pro lado dela. E não é porque você tem uma empatia muito grande pros trabalhadores que você tem que ser parcial pro lado deles. Você tem que ser imparcial, você tem que ser neutro. A não ser que seja algo jurídico, uma assistência técnica, que é outro assunto, que é outra coisa, que não é mentir, mas você vai evidenciar uma coisa ou outra, né, dar mais relevância. Mas se você tá fazendo, por exemplo, uma análise ergonômica do trabalho, tá? Ou porque tem queixos, ou porque quer atender uma ISO, quer certificar, enfim. Tem que ser imparcial, você tem que olhar praquilo com um olhar restritamente técnico. Você não pode favorecer o trabalhador, você não pode favorecer a empresa. Porque senão você não está sendo profissional, tua postura profissional está antiética, tá? Porque você simplesmente não pode, você tem que olhar com um olhar técnico, ponto final.